Mandou ficar quieto Fica quieto Tchau Olha esse daqui Muito rápido Pega aqui Foca só ali Não precisa focar na gente Não foca ali Foi a gente que fez Eu acho que não Acho que é de 12 É 12 Essa aqui É 12 É 12 É 12 É 12 Isso aqui é vidro elétrico Para brisa esse cara Isso aqui é de vidro elétrico Como é que o Manal falou que era 24 Não, Zé, é 12 Isso é um Manal falou O mesmo modelo do meu é 12 voltas Ah, para fazer o que a gente quer Ele faz 24 Não, ele aguenta 24 É Ele até aguenta Grava, grava esse Grava, depois quando queimar o motor Não tem que tomar nada Se tomar guarda